Eu tinha dito que, em princípio, eu ia trazer um vídeo com biquinis de Zafol. Este vídeo já devia ter saído há muito tempo, só que, como vocês sabem, eu fui de férias e os biquinis chegaram. Se inscreva no canal. 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 Eu tenho um código de desconto. Caso vocês querem usar, vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Todos os links para todos os biquinis também vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Então foi isto. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!